3, 2, 1 Depois de 3 anos que eram casados Nasceu um filhinho que tantos sonharam Por mais alguns tempos viveram felizes Depois, cruelmente, os dois se apartaram Ele foi embora para bem distante E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou só com o filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia, porém, já muito cansada No triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia Num triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços, sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram outro rumo Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi numa noite quando o trem noturno Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou o ladrão Entre a multidão que ali se ajuntou Ela foi também pra ver o ocorrido E com grande espanto sem vida encontrou Na plataforma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais A valsa são três toques pra baixo Um, dois, três Polegar, indicador e média duas vezes E tem que ficar iguais Um, dois, três Um, dois, três Valsa Ou rasqueado Na música é bem rápido Faço como treinamento aqui Eu faço devagar A cada três toques uma sequência Significa bolinha Então eu vou alterar aqui do Ré maior e Lá maior duas vezes Olha o polegar Um, dois Um, dois, três E mudou Um, dois, três Um, dois, três Se você já domina isso Já pode ir direto pra música Aqui estou dando um exemplo De como se toca e entende a batida Movimento do dedo E não mude do braço Só quem já está mais controlado com isso Que pode estar usando Então você que está começando Faça o dedo Um, dois, três A contagem alta ajuda a se coordenar melhor Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um Então é isso Rasqueado um Falsa São três toques iguais A cada três toques Uma sequência Toda vez que eu pegar o violão Eu tenho que dedicar Toda essa batida que eu aprendo Eu preciso estar repetindo Leva tempo Ter uma articulação leve Pra que você controle melhor O som dessa batida Por enquanto fica uma coisa meio bruta Isto é normal Não é aprender Eu já saio tocando igual um profissional Então Paciência Treino Repetição Está aí a batida da música Esta canção é bem fácil No sentido que é uma batida valsa E que os acordes só tem três Que é o Ré maior Sol E o Lá Então são posições que a minha mão já tem que estar Com segurança fazendo elas Então você já tem esse controle De fazer e desfazer Ó Faça esse fato Tudo bem Agora eu vou dar um toque De acordo com a estrofe da música É o que vai predominar Aqui tem o Ré Sol O Lá Ré Lá Sol Vou repetir Esse treinamento de toque É para me dar intimidade Com os acordes Para que eu tenha segurança Na hora de tocar a música Então Eu faço e desfaço Porque eu sou Um principiante Eu ainda não tenho controle totalmente nos acordes Então Faça Dez vezes Vinte vezes Não pode ter preguiça Tem muita gente que tem preguiça de treinar isso Já quer logo tocar a música Não Faça Desfaça Porque é o treinamento de repetição Que vai fazer você melhorar Ré Sol Lá Sempre dando um toque com a mão direita Para sentir se o acorde Está saindo legal Está bafado Então Esse treinamento de agilidade Estou repetindo bastante Tem que fazer esse tipo de treinamento A batida da valsa Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Uma Duas Três bolinhas Uma Duas Três bolinhas Uma bolinha E tudo de novo Duas Três Quatro Mudou Um Dois Mudou Um Dois E foi Um Dois Três Quatro Um Dois Três E o G Tudo de novo Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Três Faça mais vezes Mas é isso que vai predominar na canção Tá bem fácil Com esse treinamento de repetição É pra pegar confiança Ok? A escala de Ré maior Da onde vai ser o Sol Quatro Um Três Quatro Um Três Um Dois Quatro Um Dois Quatro Preciso de bastante treinamento de repetição Pra conseguir um dia ter velocidade nos dedos Pior que tá uma confusão na cabeça Então decorando Fazendo bastante treinamento Pra aguentar fazer o Sol Porque o Sol é bem difícil E se não tiver velocidade na escala Não consegue fazer o Sol Eu vou trocar aqui Vai haver aqui o 30 Seria o mesmo 45 Na hora do Solo Esse 30 Poderia ser Era pra ser 45 Então eu posso fazer essa troca O Sol é o seguinte O Sol é o Sol O Sol é o Sol Que o Sol é o Sol Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois 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 Fechei fazendo com o polegar. Então o indicador e médio tem que ser bem treinado. Todos os dias dedicar esse treinamento de indicador e médio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Subindo e descendo nas cordas. Para alcançar um nível alto de domínio das cordas. Todos os dias treinando. Passa isso horas. Um pouquinho, 10 minutos. A cada 10 minutos, um pouquinho, a cada hora, 10 minutinhos. Sempre que puder esteja fazendo. O indicador e médio variando. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E na variação aqui, os dedos. Bom, para treinar e acostumar. 3, 2, 1 Depois de 3 anos que é